Uma ótima tarde a você, Darcy, aos telespectadores da TV Novo Tempo. Nós estamos aqui na sede do quarto núcleo do Cepers, em Cachoeira do Sul, onde hoje à tarde a plenária que está percorrendo o Estado para debater a reforma da Previdência e a questão salarial da categoria estará em Cachoeira do Sul para conversar, então, com professores, com os membros do quarto núcleo do Cepers. Nós vamos conversar agora com a vice-presidente estadual do Cepers, a Solange Carvalho, que conta para a gente o que é que vai estar acontecendo na tarde de hoje e quem é que vai poder participar dessa plenária. Olá, nós convidamos a todos os sócios da categoria, mas não só os sócios. A nossa plenária também é estendida aos trabalhadores em geral, porque as nossas plenárias têm dois eixos. Uma que é específica da categoria, que é a questão da pauta salarial, porque nós temos uma assembleia dia 12 de abril em Porto Alegre, na Casa do Guaúcho, e o outro eixo é a questão da reforma da Previdência, que nós dizemos que não é uma reforma, é o fim da aposentadoria. E nesse aspecto ela envolve todos os trabalhadores. E nós queremos estar juntos nessa luta para que nós consigamos barrar esta tal reforma da aposentadoria. Então a gente está em todos os núcleos do Estado, nós temos 42 núcleos, fazendo essas plenárias, esclarecendo a categoria e também chamando os outros trabalhadores para dizer que isso é um genocídio, essa proposta do governo federal, chamada de reforma da Previdência. Essa plenária acontece onde? E quem é que vai estar participando ali, explicando e batendo esse papo com os professores? Vai ser no auditório do Cicrete, a partir das 15 horas, e estaremos aqui com os dirigentes do núcleo de Cachoeira, eu estarei presente, a professora Cândida também da direção central, a professora Sandra também da direção central, a professora Alda, a assessora jurídica Paloma, também então o diretor do núcleo, o dirigente Jucemar, a professora Dina e outros dirigentes também daqui. E nós esperamos ter uma grande participação, porque mesmo os aposentados serão prejudicados, porque também poderão ter, mesmo sendo aposentados, um desconto de até 20% do seu salário se a reforma passar. Então é muito importante que todos estejam hoje lá, a partir das 15 horas, no auditório do Cicrete. A gente agradece a professora Solange Carvalho, vice-presidente estadual do Cepers, e reafirmando então o convite, não apenas a categoria de professores, como disse a professora. Aquelas pessoas que se sentirem também no desejo de saber, de ter mais detalhes sobre a questão, também estão convidadas, a partir das 15 horas, no auditório do Cicrete, na Saldanha Marim. Dar seu voto com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.